Sexta-feira, 23 de fevereiro. Belo Horizonte amanheceu num chuvão, pessoal. Mas num chuvão, vocês não tem ideia. E é bom ficar atento à área de alagamento, tá? Porque em Belo Horizonte, ultimamente, tem dado muita enchente, alagamento, né? Estou aqui na Avenida Vilarim. Tem muito buraco aqui, tá? Acaba que o asfalto vai abrindo os buracos aí, mas acho que não é forte. Ó, tamo junto, tá? Dirija com prudência e segurança sempre. Deus abençoe. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma